Olá, seja bem-vindo a mais um Direto da Redação da revista Full Energy. Para começar o papo dessa semana, vamos falar sobre petróleo. Você sabia que o petróleo já tem importância relevante para a economia de muitos municípios paulistas? O Estado de São Paulo arrecadou em 2016 mais de 1,4 bilhão em royalties e participações especiais. Um aumento de quase 800% nos últimos 10 anos. Desde que o pré-sal começou a ser relevante para o Estado, São Paulo passou da nona para a terceira posição no ranking nacional de produção de petróleo. E isso deve aumentar mais ainda. O Estado deve, até o final de 2017, assumir a segunda colocação deste ranking, uma vez que o Estado bate mês a mês o recorde de produção. E a Agência Nacional de Energia Elétrica realizou no último dia 24 de abril o leilão de transmissão, que propiciará quase 13 bilhões em investimentos em transmissão em 19 estados do país. O certame arrematou mais de 7 mil quilômetros de linhas de transmissão. E na próxima semana acontece Ribeirão Preto, a 24ª edição da AgriShow. Cerca de 800 marcas apresentarão no evento equipamentos e tecnologias de ponta voltados à produção agrícola. Um setor com expectativa de bons resultados na feira é a agroenergia, com destaque para o setor de cana-de-açúcar. O Direto da Redação dessa semana fica por aqui. Desejo a você um ótimo final de semana, um ótimo feriado cheio de boas energias. Valeu! E aí